A casinha do cachorro tá quase pronta! Acho que o Jerry vai se amarrar! Amor! Vai, deixa pra lá isso! A torta ficou pronta! Tia! Tio! Socorro! Eva! O que você tá fazendo aqui? Não aguento mais a mãe e o pai! Eles não me amam! Eles só amam a Tina! Mariel, eu tô achando que a tua irmã ainda não aprendeu a criar as filhas dela! Ai, eu vou ligar e falar poucas e boas! Não, não! Melhor não! Vai ser pior ainda pra mim! Posso ficar aqui um tempinho? Por favor! Claro, lógico! Eu nunca vou fechar a porta pra minha sobrinha! Tia, você é melhor! Uau! O que é isso? Uma casinha? Uma casinha? Ah! Ah! Uau! Eu até moraria nela! Ai, ai, ai! Cogou fez! Desculpa, desculpa, desculpa! Ah, casinha! Ah, já sei o que fazer! Primeiro temos que manter a calma e segundo eu já volto! Ah, o que é isso? Vamos assar marshmallows! Ei, mas e a casinha? Onde o Jerry vai ficar? Ah, deixa pra lá. A casinha nem tava grande coisa. Prefiro comprar uma nova pro nosso cachorro. Perdão, foi culpa minha. Evinha, não se culpe, tá tudo bem. Bora assar marshmallow? Parece que eu vou usar isso no cruzeiro. Pena que falta um mês ainda. Droga. Tina, você viu a Eva? A gente revirou tudo e até agora nada dela. Olharam no micro-ondas? Não. Ela gosta de se esconder em lugar quente, mas acho que agora ela sumiu mesmo. Ai, que tragédia. O que a gente faz agora? Já sei. A gente tem que ligar pra nuvem mágica. Certeza que ela vai ajudar. Alô? Você ligou pra nuvem mágica Cassie. Se quiser saber os valores de cada serviço, tecle 1. Se quiser ter uma consulta online, tecle 2. Como assim 1 e 2? Você tá aí ou não? A minha filha sumiu. Tenho que achá-la. Vem aqui agora. Oh, tá, tá. Já entendi. Não precisa gritar. Já. Tô indo. A nuvem mágica Cassie tá na área. Finalmente você chegou. Ajuda a gente. A nossa filhinha Eva desapareceu. Temos que achá-la. Eu trouxe meus aparatos mágicos. Já vamos achá-la. Querido, o que ela tá fazendo? Hum, sei não. Acho que eu tô sentindo a filha de vocês por perto. Será que a Eva não fugiu e tá em casa? Oh, é a filha de vocês. Achei ela. Você tá louca? Essa é a Tina. Ela não saiu de casa. O que é isso? Querido, bota pra fora. Ela é uma farsante. Ah, foi sem querer. É que deu algum problema na mágica. Desculpa. Mãe, por que vocês estão procurando a Eva? Ela é uma chata. Verdade. Você tem razão. Precisamos de uma nova criança. Ei, mãe. Eu não disse isso. Tio Tyler, olha o que eu faço. Olha como eu faço. Já chega. Vocês vão botar fogo na casa. Tenho que achar urgentemente outra criança. Querida, a gente tava de saída pra loja. A loja pode esperar. Tô procurando uma nova criança. Tina, rápido. Vem cá. Como assim nova criança? Ah, papai. Não ficou sabendo. A mãe tá doida. Depois do sumiço da Eva, tá querendo outra criança. Ué, não é melhor a gente achar a nossa Eva mesmo? Não. A Eva é uma chata. Olha. É dele que a gente precisa. A senhora quer adotar um menino? Sim, ué. O que foi? Essas filhas meninas têm muito problema. Chatas. É mentira. Eu sou uma menina muito boazinha. Kitty. Como você fala isso? A gente queria tanto ter a família perfeita. Filhinhas, por que tão chorando? Por favor, vamos tentar se acalmar. Tininha. Minhas meninas não querem dormir. Nossa. Que meninas difíceis. A Eva é muito rebelde. Mãe, mas muito mesmo. Temos que amá-las igualmente. Elas vão crescer e se acalmar. É. Ainda bem que somos uma família feliz. E agora? A Eva sumiu por aí. Mãe, tava aqui pensando. O seco é bem legal. Então, bora adotar. Vou ligar pro orfanato agora mesmo. Uhum. Ai, olha que fofinho. Concorda? Pode entrar, Eva. Uau. Que escuro. É bom. Ainda não deu tempo de instalar a luz. Ai, tio Tyler. Oh. É. Ué. A gente é de fogo e... Cês não sabem como faz? É mesmo. Eu acho que a gente tá ficando velho. Pois bem, Evinha. Esse é o teu novo quarto. Sério? Boa. Não é nenhum apartamento de luxo, mas não é tão tão ruim. Obrigada, Tcherell. Agora eu tenho meu próprio quarto. Ué. É o Cris. E quem é esse? O admirador? Bom. Como que fala? Tyler, vai lavar a louça, vai. Já tá lavada. Tyler, deixa de ser burro. Vai, cai fora. Ah, fiquem à vontade. E aí, Eva? Quanto tempo vocês estão saindo? A gente não tá saindo por enquanto. Foi só o primeiro encontro. Quanta fofura. Fofura. Tô lembrando quando eu e teu tio começamos a namorar. Ai, que época romântica. Ah. A gente se amava tanto. E até hoje a gente se ama. Obrigada, Tcherell. É tanto amor, é tanto amor, é tanta paixão. E você, Eva. Tenha cuidado. Ai. Foi embora. Ai, que danadinha. Será que o Zeke chegou? Já? Que legal. Cadê o Zeke? Eu tenho uma entrega pra senhora. Ah, 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 ah. Obrigada. Aham. Dá uma assinadinha, por favor. Tudo de bom. Mãe, andou comprando besteira de novo? Não comprei coisa alguma. Uma fonte? Fala sério. Ao menos, tá funcionando. Uhul! Eu tô em casa! Uba, 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 uba! Ah, quem tá falando? E aí, família? Me atrasei? Zeke, é você. E aí, bora dar um abraço? Minha mãe e minha irmã. Que felicidade. Agora eu tenho um filho. E agora eu tenho uma mamãe. Eu tô apagando. É muita água perto de lá. Desculpa. Foi sem querer. Tô saindo. Tchau pra vocês. Querido, aonde você vai? Você não gostaria de finalmente conhecer o nosso filho? Papai, eu tô tão feliz em conhecer o senhor. Sai, tô sem tempo pra você. Tenho que achar minha filha. Ele não ficou feliz? Não liga pra ele. Vem pra gente te mostrar a casa. Ah, tava achando que você não ia me chamar pra um segundo encontro. Ué, por quê? Bom, eu sou elemental e nem todo mundo curte. Quer saber? Pra mim isso é de boa. O importante é que você é uma boa pessoa. Cris, eu melhor! Oh, cuidado pra não tocar fogo em mim. Ops, esqueci. Que tal um cineminha? Hã? Dois ingressos. Uau! Bora sentar na última fileira pra gente dar uns beijinhos? Bom, pode ser. Cris, é demais! Ui! Oh, acho que eu fiquei feliz demais. Como eu sou burra! Poxa, cinema cancelado. E os beijinhos também? Bom, podemos conversar sobre isso. Peninha! Cadê você? Já procurei em tudo. Ninguém viu a minha menina. E agora? Isso foi incrível. Aham. Ups. Ei, por que eu tô sentindo o gosto de carvão? O que é isso aqui? Oh, uau! Não sei. Isso acontece sempre que você beija? Ah! Na verdade, esse foi meu primeiro beijo. Então, não sei. Uau! Da hora que o teu primeiro beijo foi comigo. Espero que não tenha mais nenhuma surpresa dessas. Esperamos! Uuuu! Uuuu! Nunca me diverti tanto assim antes. Uuuu! Uuuu! Também. Uuuu! Uuuu! Agora a gente pode ir junto pras festas mais topes. Uuuu! Uuuu! Crianças, temos que pegar esse lixo e enxugar pra bem longe. Mãe, são as roupas da Eva? Aham. Como ela não tá mais morando aqui, eu resolvi que isso tudo aqui, agora é lixo. Ah! 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 Irmãzinha minha! Esquece! Não é ninguém! O que é isso? As coisas dela? Sim, ué! E há caminho do lixão! Não! Você não vai jogar nada fora! Vocês! São duas loucas! Pai, se acalma! A Eva nos esqueceu e vice-versa. Ui! Enfim, o pai tá de mau humor. Agora vamos preparar o quarto do Zeque. Ahahah! Mãe! Você é demais! Mãe! A senhora disse que não tinha um quarto livre pra poder separar a Eva de mim. Bom, mas pro Zeque, com certeza vai ter. Bora! Parece que aqui só eu. Ligo pra Eva. Tenho que ligar pra irmã da Kitty. Ariel ama muito a Eva. Quem sabe ela ajuda. Hum! Pimenta vermelha! Eu adoro! Hum! Querido, cuidado! Ah! Picante! Ai, amor! Você tá louco? Tá querendo mudar o meu penteado? Desculpa! É que essa pimenta é muito forte! Tia e tia! Olá! Já tô em casa! Olha pra carinha dela! Tá tão felizinha! Foi tudo bem no encontro com o Cris? Tia! Depois eu conto tudo! Alô? Nate? Uau! Quanto tempo, hein? Ah! Beleza então! Tô passando pra Ariel! Hã? Alô? Tamo com problema! A Eva fugiu de casa! Fugiu de casa? Uou! Eu não tô aqui, não! Ah! A gente não sabe dela! A Eva nem ligou pra gente! Não faço ideia! Se vocês souberem de algo, me liguem na hora! Tá! Tá bom! Tchau! Obrigada, tia Ariel! E obrigada por não me entregar! O quê? É a Eva? E eu não quero que eles saibam onde eu tô! Deixa eles se preocuparem um pouco! O que é isso? Eles se esconderam que a Eva tá lá? Eu vou lá agora! Tá! Vou fazer um presente pro Chris e mandar pra ele! Uhum! Beleza! Esse carvão é pra ele sempre lembrar de mim! Ah! É isso pra ele me chamar! Uhum! Tá, tá, tá! E o que mais? Oh! Uma vela! É isso! Filhinha! Finalmente te achei! Oh, papai! Tá fazendo o que aqui? Eu não quero mais falar com você, seus traidores! Que ingrataria é essa? Hã? Neite? É! Eu vim aqui pra levar minha filha pra casa! Eu não me oponho! Se a Eva concordar, fica à vontade! Não, tia! Você que contou pro meu pai, você me traiu também! Não! Eu não contei nada! Sério! Bando de traidores! Já tô cansada! Prefiro ir morar embaixo da ponte do que ficar com vocês! Tomara que ele esteja em casa! Eva? Uau! Não esperava! Cris! Tô com problema! Posso ficar aqui um tempinho? Ah! Pra isso que você pediu meu endereço! Na verdade, eu pedi porque eu queria te dar um presente! Oh, pega! Mas tive que fugir dos meus tios! Tranquilo! Entra! Me conta isso melhor! Ah! Tá pegando fogo! Não sei como recuperar a Eva! Minha filhinha! Nós não conseguimos ter uma família feliz! Olá! Eu dou as boas-vindas à Lanchonete Elemento! Quer fazer o pedido? Posso ficar aqui chorando? O que aconteceu? Conta pra mim! Eu tô tentando me entender com a minha filha! Eu a amo muito! Ai! Tô vindo aqui! Você é um ótimo pai! Infelizmente, eu sou um péssimo pai! Ei! Não fala assim! Ai, ai, ai! O que houve? Acho que eu tô ficando cheia de água! Uau! Eu nunca vi isso antes! Ué, que isso? Com licença! Tá na hora! Até logo! Oi! Ele esqueceu a carteira! Tem um endereço aqui! Eu vou fazer uma visitinha! Zack, bora postar essa foto juntos no Instagram! Você tem perfil? Eu te marco! Eu não tenho Instagram! Lá no orfanato, a gente não pode ter celular! Então a gente cria o teu perfil agora! Crianças, eu tenho uma ótima notícia! Qual seria? Vocês vão juntos pro cruzeiro! Assim a diversão em quebra! Eba! Mãe, a senhora é a melhor! Ah, e a Eva? Ainda não acharam? E que Eva? Já tinha esquecido! A gente nem lembra mais daquela menina! Mas que Eva? Me conta! Bom, tomara que a Eva goste do que eu fiz pra ela! Uau! Que que é isso tudo? Ah, eu fiz esse jantar pra nós! Senta! Cris! Isso é tão fofo! O que você vai comer? Arroz? Salada? Na verdade, eu como resina e carvão! Minha salada também é de carvão! Ah, é mesmo? Como eu não pensei nisso? Não esquenta a cabeça! A gente pode conversar sem comer! Escuta! Eu tenho um presente pra te dar! Tó! Um celular novo! Pega! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Eu! Nunca ganhei um presente assim antes! Cris! Eva! Se acalma! Ai desculpa, desculpa! Te deixei com calor! Desculpa! Ah, beleza! Tenho... Que lugar? Nas redes sociais! Aham! Inclusive me segue lá no Instagram! Tá na hora! Tamo namorando! Já é oficial? Ui! Tá! Ué! Que é isso? Meu amado irmão? Ah, que que houve? Ah! A Tina postou uma foto! Eles azotaram outra criança! Que horror! Ah, não se preocupa! Eu tô aqui por você! Desculpa, Cris! Não tô com cabeça agora! Tem alguém em casa? Oi! Quem é você? Por que tá invadindo a minha casa? Eu sou a assistente social e soube que sua filha fugiu! Até parece! Meus filhos são Zeca e a Tina! A Eva foi embora por conta própria! Ah, bom! Mas eu ainda tenho que vistoriar a sua casa e cuidar dos documentos! Hum! Filhinha! É minha! Não consigo viver sem você! Ai, o senhor Nate! Eu achei ele! Ah! Olá! Surpresa! Tá fazendo o que aqui? Ué! Eu vim te visitar! Alice, você tá me enrolando! Vai! Fala logo! Vamos no encontro? Você tá doida! Eu tenho família! A tua mulher é uma louca! Expulsou a filha e depois adotou um menino! Casa comigo! Mãe! Acho que essa moça tá querendo roubar o nosso pai! Agora vem cá! Assistente social! Você me paga! Querida! Eu não tenho culpa! Seu traíra! Como você pode? Mas eu não fiz nada! Eu só falei pra primeira pessoa que eu encontrei por aí que a Eva saiu de casa! Zeque! Vamos embora! Acho que estamos sobrando! Aham! Isso! Se chama traição! Tá vendo? Você não tá feliz, né? E a nossa Eva! Você traiu ela também! E adotou o Zeque! O que tá acontecendo? O que houve contigo? Nós éramos uma boa família! E agora isso? O que foi que eu fiz? Temos que corrigir isso! Urgente! Evinha! Não chora! Eles têm um novo filho! Ninguém me quer! Pô! Não exagera, vai! Eles só se deixaram levar! Abre! Oh, gente! É minha mãe! Qualquer coisa eu não tô! Cadê a Eva? Eu sei que ela tá aqui! Não! A Eva não tá aqui com a gente! Você tá enganada! Eu quero pedir desculpas! Eu falei tanta besteira! Eu amo muito a minha filhinha Eva! Vai, Esquinha! Ela é tão parecida comigo! Não vou abandonar ela de novo! Mamãe! Mamãe! Me perdoa! Me perdoa que eu fugi! Sim! Eu que fui culpada! Fomos pra casa! Prometo que isso nunca mais vai se repetir! Mãe! A senhora é a melhor mãe que existe! Eu prometo que eu vou... Me comportar direitinho! Ai! Tomara que fique tudo bem! E que elas não botem fogo uma na outra! Eu vou... E que elas não botem fogo uma na outra! Pa, Pa, Pa! Quem é demais! Eu sou demais! É! Mandamos bem! Eu vou... Eu vou... Eu ainda não tô acreditando que a gente estaria de torneio! É o torneio de maior prestígio no mundo inteiro! Nós duas seremos super estrelas! E seremos as primeiras meninas a vencer esse torneio! Aham! Aham! Só que esses meninos são trapaceiros! O Kuz queimou você! Não é justo! Ah, relaxa! Ele ainda chegou por último! Faz só um acidente! Aham! Acidente! Olha! O Zack postou isso! Se grabando que eles iam trapacear no torneio! E chamou a gente de idiotas! Esquece! E ele só devia estar zoando! Tá brava por quê? Você não tá nem aí! Você podia ter sido eliminada da prova! Droga, Cassie! Chega! O Chris me pediu desculpa e o Zack não fez nada errado! Quebrar o chão não é contra as regras! Ou você tá com inveja dos poderes dele, hã? Como você é idiota, Cassie! Tomara que você ainda pague essa língua! Chora mais, vai! Ah, eu odeio quando você faz isso! Ai, ai, ai! Doeu! Tá maluco de jogar essas pedras? Idiota! O que tá fazendo? Eu que deveria jogar um tijolo em você, imbecil! Ah, você fez a gente perder a prova, imbecil! Me deixa! Por que eu tinha que atacar a Cassie? Ela é menina! Ah, já tá se apaixonando? Esqueceu por que a gente tá aqui? Vou te lembrar! Ah, grana, grana, grana! Ah, só que de verdade! Você só sabe falar de dinheiro! Ei, você esqueceu que a gente combinou de ficar milionário? Foi pra isso que a gente veio! Tá! Tem razão! Elas não podem ganhar! Elas são maneiras! Mas a grana é mais! Por isso que tem que bolar um plano para as próximas provas! Você é o culpado! Então você resolve! Tá! Vou pensar em algo! Tenho que descobrir qual é a próxima prova! Tô entendendo nada! Bom! Eu estraguei tudo! Ei e o Zack nunca vamos ganhar! Eu sou um perdedor! A água e o ar levaram a melhor! Psst! Aê! Quem é? Hã? O que você quer? Interessado em acessórios para o torneio? Eu tenho vários dispositivos! Pra trapacear! Um talismã! Ele protege contra ataques inimigos! Ou esse! Relógio mágico! Chacoalha assim! E o tempo... Desacelera! Na boa! Que porcaria! Quem é você? Eu? Depende de quem pergunta! Eu sou o Chris, participante! E eu tenho que vencer! Custe o que custar! Nate! Eu já participei do torneio também! E aí... BAM! Fiquei sem força! Bem na hora da prova! Tem noção? Uau! Você é um cara maneiro! Você sabe tudo do torneio? Tudinho? Tudo! Quando o torneio foi criado, eu já sabia todas as provas! Eu fazia tudo... Brincando! O meu pai... Criou o torneio! Caramba! Então se você pode me contar tudo, eu vou ganhar! Uau! Então deixa eu te pagar! E você me ajuda! Guarda essa grana, mano! Eu tô aqui por justiça! Eu não pude ganhar! Então você ganha! Fechado? Fechado! Me fala se souber de algo! Um pássaro! Onde? Alô, Zach! Já resolvi tudo! Nós seremos campeões! Ah! Da hora! Se o Chris já resolveu tudo, eu posso relaxar e ficar de boa! Tá aqui, seu trapaceiro! Pode ir contando como você fez pra quebrar as regras do torneio! Ah! 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 O que foi, trapaceiro? Alô! Tá aqui? Oh! Vai ficar calado mesmo? Você me desrespeita tanto que não vai nem me responder? Eva? É... É pra você! Uau! Pra mim? Ah! Ah! Eu ia te perguntar! Ah! O que que eu ia te perguntar mesmo? Ah! Deixa quieto! Preciso ir! Tchau! Hã? Droga! O que que houve comigo? Eu queria descobrir como eles trapacearam! Fiquei rindo que nem uma idiota! Hã? Como eu sou burra! O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Ela é minha adversária! Por que que eu tô criando essas flores aqui? Idiota! Você descobriu qual vai ser a próxima prova? Eu te trouxe aqui justamente pra te mostrar! Essa daí é a próxima prova! Que que é isso? Ah! Igualzinho o meu controle! Alguém roubou uma coisa valiosa de cada um de vocês! Que? Ah, desculpa! É o meu controle! Eu não consigo! Meu amor, eu vou ter que te salvar! Esse é o teu desafio! Escuta bem! Tira o item de dentro da gaiola com o teu poder! Caramba! E se eu não conseguir? Meu controle! Eu vou ficar sem jogar videogame! Você vai conseguir! O segredo é treinar durante a noite, sacou? E amanhã, você vai tirar de letra! Tá, bora vazar! Se alguém vir a gente, vai dar B.O. Tranquilo! Vou contar tudo pro Zach! E amanhã vamos ganhar! Beleza, vou falar com o Zach! E vamos planejar como fazer isso! Droga! A Cassie! Eu falo pra ela! Como eu sou idiota! O que que eu vou falar? Tipo, Ei, Cassie! Você é muito maneira! Então resolvi ajudar você com a prova! Não, seu idiota! Não fala isso! Senão ela vai te achar um fracassado! Eu sou fracassado? Claro que não sou! Tá, eu penso na hora! Oi! O que tá fazendo aqui? Eu tava... Espantando mosquitos? Que mosquitos? Nunca teve isso aqui? Tá, entra aqui logo! E aí? Fala o que você quer! Eu, bom, é... Eu... Queria te falar uma coisa! Ai, apaga logo! Fala o que? Você tá muito estranho! É... Basicamente é que... A Tina pediu pra te falar que a Cindy contou pra Ariel que a Donnie disse que... Que tá resmungando! Eu nem converso com eles! Enfim... Alguém pediu pra te falar não lembro quem que a primeira prova é abrir uma gaiola! O quê? Como que cê sabe? Se andou bisbilhotando por aí, foi? Não, 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 não! Foi... Foi a Tina que me pediu pra te contar, eu juro! Será? Que não foi você mesmo que quis me contar? Mas tá com vergonha de admitir? Não, não, não! Eu não quis nada! Enfim, tem que abrir a gaiola usando o próprio superpoder, sacou? Uau! Obrigada por me avisar! Tá, demorou! Foram tuas amigas que falaram! Bom, vou nessa! Até amanhã! Tchau! Droga! Pegaram meu batom! O meu preferido! E a barra de ouro que eu estava guardando para a faculdade! Deu sorte que só pegaram um pingente! Que era da minha avó! Idiota! Isso aí! Vocês são os melhores! Os participantes devem usar seus poderes para tirar seus itens preferidos da gaiola! Espero não queimar o meu controle! Começando agora! Droga! O que é isso? Eu me preparei! Aliás, estou sempre preparando para usar meu poder! É! Uhul! Uhul! Olha! Não foi tão difícil! Uhul! 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 Uau, Cassie! Você é demais! Seus amadores, aprendam com o profissional! Uhul! 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 Meu querido, estamos juntos de novo! Uhul! Uhul! Caramba! Como vocês estão conseguindo! Uhul! 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 Droga! Também não estou conseguindo! Uhul! Vai! Manda! Eva, não se preocupe! Olha como eu faço e aí faz igual! Uhul! 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 Você me distraiu e aconteceu isso! Tá tudo bem contigo? Parece nervoso! Ah! Meu batãozinho! Uhul! Parabéns! Faltam dez segundos para o fim da prova! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, cinco! Uhul! E a prova terminou! Uhul! Uhul! É! Como pode? Eu treinei a noite inteira! Eu cumpri comprometido! É culpa tua! Cai fora, idiota! Meu ouro, não! Por que está tão feliz, idiota? Pode ir explicando o que aconteceu lá? Uhul! Uhul! O que está fazendo? Me solta agora! Por que as meninas estavam preparadas para a prova? Você que contou! Está falando do que, maluco? Como eu vou saber quem contou tudo para Cassie? Quero dizer, me deixa sozinho, imbecil! Cai fora, seu traidor! Você contou para Cassie! Como você pode? Ela é uma boa menina! Eu quis só ajudar! Qual é o problema? Tá apaixonado, né? O teu amor por ela te deixou cego! Você não pode falar nada! Você perdeu porque se distraiu com a Eva! Não tem nada a ver, sacou? Ah é? Então por que você ficou parado piscando para ela? E aquelas borboletas? De onde vieram, hein? Chega! Vai cuidar da tua vida! Não sou mais teu amigo! Eu também não sou mais teu amigo! Cai fora daqui! Cassie, como você soube de como ia ser a prova? Seja sincera! O Chris veio aqui e falou que a Tina disse para ele que alguém... Ai, não lembro direito! Sua boba! Isso é balela! Ele tá gostando de como você ficou com medo de admitir a verdade! Mas que mentira! Ele não tá gostando de ninguém, entendeu? E por que você tá nervosa? Eu tava só especulando! Ou você já tá gostando dele também? Ele só quis me dar uma ajuda! Qual é o problema? Tá me assustando! Relaxa! Cassie! Escuta! Nem pensem em se apaixonar por ele! Cês são fogo e água! Cês não têm nada em comum! Ah, é? Como se você e o Zack tivessem muitas coisas em comum! Eu vi muito bem como vocês se olham, tá? O Zack é um idiota! Para de inventar! Mas você e o Chris tão me tirando do sério! Me deixa! Eu tô muito bem assim! Sua louca! Qual o problema meu e do Zack? Acho que ar e terra combinam muito bem! Droga! Eu tenho que secar o cabelo de novo! Zack é o melhor! Ai, tô cansada! Quanto tempo a gente vai ter que cantar isso pra ele? Chega! Ele só reclama e a gente ainda tem que agradar! Mas eu curto! Bora, continue! Zack é o melhor! Zack é o melhor! Ah, ao menos os insetos me amam! Chris, idiota! Eva? Por que tá triste? O que houve? Ah, não esperava te ver por aqui! Ah, eu briguei com o Chris! Aquele idiota me trocou pela Cassie! Eu briguei com a Cassie também! O que foi isso? Não sei! Desculpa! A última prova é... O labirinto! Uau! Tem que andar esse caminho todo! No fim do labirinto tem um troféu! Quem encosta nele primeiro, ganha! Você me ajuda a chegar em primeiro, né? Se liga! É o mapa do labirinto! Vai pelo caminho que eu desenhei... E vai ganhar! Valeu, Nate! Você é meu amigo mesmo! Diferente do Zack! Ah, droga! Valeu! A prova final é... O labirinto! O primeiro a encontrar e tocar no trunel será o vizinho do torneio dos quatro elementos! Tô com medo! Não tô preparada pra prova! Nem eu! Eu tô pronta! Bora lá! Uhul! 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 Bem-vindos ao labirinto! Uhul! Hoje eu vou vencer esse torneio! Uhul! Vamos! Vamos! Uhul! Ufa! Ainda bem que me separei dos outros! Onde é... Onde é que eu tô agora? Hum... Tomara que não tenha nenhum obstáculo nesse labirinto! Ah! Droga! Eu tenho medo de aranha! Onde eu tô? Pelo mapa do Nate, o lugar é esse! Cadê o troféu? Já era, meu velho! Foi pego! Quê? Tá me zoando, né, mano? O troféu tá escondido por aqui, né? Ha 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 ha! Claro que não, idiota! Eu trouxe você aqui especialmente pra roubar o teu poder! Agora eu serei o senhor do fogo! Ha 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 ha! Cai fora! Nem chega perto! Ah! Ah! Tenta me derrotar sem usar o teu poder! Ha 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 ha! Ha ha ha! Onde que eu tô? Onde? Ai, tô com medo! Preciso encontrar o Cris! Cassie! Cassie! Cadê você? Eva! Mas eu preciso achar o Cris! Cassie! Cassie! Desculpa, Eva! Nossa! O que que é isso? Preciso passar por isso e encontrar o Cris! Ufa! Deu certo! Cris! Cadê você? Ah! Fiquei presa! Socorro! Zack! Me salva, por favor! Não se mexe, Eva! Vou te ajudar agora! Ai, Ufa! Obrigada! Você me salvou! Não foi nada! Eu faço qualquer coisa por você, Eva! Hum! Vamos achar o troféu juntos! Podemos ser os vencedores! Beleza! Bora! O Cris e a Cassie não podem chegar primeiro! Se afasta! Eva, você é uma garota incrível! Se a gente ganhar, eu prometo te levar num encontro! Ei! E se a gente não ganhar? Dê esse encontro, Zinho! Me solta! Você não é tão forte! Você faz academia? Sim! Não me distrai, seu imbecil! Vou pegar teu poder! E você já era! Droga! O Cris me deu o mapa do labirinto e eu molhei ele! Quê? O que vocês estão fazendo? Cassie, corre! O Nate me enganou! Ele quer roubar o meu poder! Não se mexe! O poder do fogo agora é meu! Não! Não encosta no meu namorado! Quê? Namorado? Uau! Você estragou tudo! Tá fazendo o que aqui, afinal? O Cris queria me ajudar a vencer e me falou pra onde eu tinha que ir! Ainda bem que cheguei a tempo! Ele é perigoso! Se afasta! Ele é só um vigarista ridículo! Toma! Ah! Eu voltarei! Ah! Ah! Zack! Tô cansada de correr! Vamos descansar! A gente tem que correr, Eva! A Cassie e o Cris devem estar chegando no troféu! Ai! Não tô me sentindo muito bem! Você tá mal? Tá passando mal? Escuta! Por que a gente não esquece esse troféu? A gente precisa disso! Eu queria ganhar e ficar famosa! Mas agora não quero mais! Eu tô feliz só de estar aqui! Junto contigo! E eu queria ficar rico! Pensei que fosse vencer e ficar milionário! É, não preciso mais disso! Você é o meu tesouro! Acho que uma coisa ficou pendente naquela nossa conversa no banco! É, pode crer! Pera! Esqueci! Agora melhorou! Uau! Que fofo! Tá! Então vamos! Talvez dê tempo de encontrar o troféu! Eva! Como você é linda! Bora! Ele enganou a gente! Caímos na armadilha! Cris, se acalma! Vai ficar tudo bem! A gente vai sair daqui! Foi tudo culpa minha! Eu caí na lábia dele! Achei que fosse meu amigo! E agora você tá aqui! Você podia ter ganhado! Mas tá aqui comigo! O troféu vai ser pego pela Eva e pelo Zach! Eu estraguei tudo por causa desse Nate! Não é culpa tua! Você queria me ajudar! E eu tô tão feliz de estar aqui! Se eu não tivesse vindo, ele teria pego teu poder! Não, Cassie! Eu coloquei você em perigo! Não se aproxima! Sou perigoso! Não ouse tentar me afastar! Não vou a lugar algum! Eu vou ficar aqui! Contigo! Cassie, desculpa! Eu... Shhh! Eu não tô brava contigo! Espera poder ir embora! Tô com medo de tá perdido! Não desiste! Vamos achar o troféu! Ah! Zach! Olha! O troféu! Corre! Pega ele! É teu! Não! Vamos fazer isso juntos! Como? É só pra um! E você merece! Vamos de mão dada! E aí a gente encosta nele! Como você é esperta, Eva! Então bora! Rápido! Pega! Conseguimos sair! Inacreditável! Pela primeira vez na história, temos dois vencedores! É a terra e o ar! Parabéns! Eva! Tá vencido! Uau! Eu não acredito! Eu sou o campeão do torneio dos quatro elementos! Eu finalmente serei rico! Mas é claro que eu também tô feliz de estar aqui contigo! Podia ter me dado flores! Claro, minha querida! Pois não! Uau! Parabéns! E cadê a Cassie e o Chris? Se perderam? Uau! Não acredito! A Cassie e o Chris estão se beijando! Uhul! Droga! Que vergonha! Ah não! Eles ganharam? Quem se importa com eles? Eu acho que todos nós ganhamos de algum jeito! Uhul! Desculpa pelo meu comportamento! Você sempre foi meu melhor amigo! Desculpa também, Zeque! A Eva e eu resolvemos dividir o prêmio do torneio com todo mundo! Que? Mas é teu, mano! Foi jogo limpo! Não! Nem discute! Se não fosse por você e pela Cassie, a gente não teria feito nenhuma prova! Valeu mesmo, cara! Desculpa ter duvidado de você! Eva! Você é minha melhor amiga! Você também! E aí? Prontos para gastar uma grana? É! Viva! Cassie, tá me ouvindo? Idiota! Não tá nem aí! Você podia ter sido eliminada do torneio! Alô? Tá aqui? Desculpa! Eu falo! Eu nem falo com eles! Ups! É! Pode crer! Pera! Esqueci! Eu sou doido! Ah! Desculpa o meu compartimento! Eu vou ficar aqui! Contigo! Cassie! Me desculpa! Shhh! De novo? Caramba! E se eu não conseguir? Desculpa! Não vou conseguir fazer essa prova! Sim, sim!